Nesse mesmo processo de endurecimento, eu tenho aqui um par de brincos de margarida que também foram feitos em crochê e eu vou nesse momento fazer um endurecimento com essa mesma cola. Aqui eu fiz uma resina caseira com cola branca, cola de silicone, álcool e água. Ela precisa ficar nessa consistência, eu já mostrei pra vocês que de forma que a peça fique bem molhada, mas não fique tão encharcada. Então aqui nós vamos fazer novamente o processo de endurecimento da peça. Eu vou colocando essa resina aos poucos, deixando bem molhada a peça, esperando que ela absorva bem a água. E assim ela vai ficando úmida, mas absorvendo bem o produto. Agora eu vou virar e dar continuidade a esse processo aqui do outro lado, evitando colocar muito produto pra não ficar muito encharcada a peça, porque o ideal é que ela fique muito molhada, mas não ao ponto de escorrer. Então, aqui eu vou fazendo com que a peça absorva bem. É importante não mergulhar a peça nasal nessa mistura. Às vezes a pessoa vai fazer o crochê engomado e mergulha o crochê lá em cima, não fica legal, gente. Já vou avisar pra vocês, porque a peça ela dá uma esticada, na medida que você aperta pra tirar o produto. A peça acaba dando uma esticada e perdendo a forma, então é necessário que você faça esse processo com muito cuidado, com o pincel mesmo. Vamos começar com a outra, enquanto isso a outra peça vai absorvendo. É bom ter muito cuidado, com a gratinância é isso. Esse é um produto que tem que ficar longe das crianças, que é a cola de silicone que eu usei aqui, ela diluída em acetona. Sim, gente, ela diluída em acetona, no cheiro forte, no cheiro de esmalte, mas é uma forma que eu encontrei pra que as peças ficassem mais naturais, sem parecer muito plastificada, tá? Então, o importante é deixar longe todas as crianças e evitar que as crianças fiquem no mesmo ambiente com as crianças e os animais também, né? Os animais são nossas criancinhas. E evitar que eles fiquem perto, pra que não sejam prejudicados pelo cheiro que exala dessa mistura. Então, aqui você tem uma margarita, esse modelo foi eu que desenvolvi, essa receita foi eu que desenvolvi. Outro dia eu vou, em qualquer dia desse, vou fazer um vídeo fazendo a margarita, pra vocês aprenderem como se faz. No caso aqui, eu estou só imprimibilizando a peça, pra que ela fique em um estado mais rígido e tem mais durabilidade. aqui, aqui então, são as duas peças que eu costumo tirar, então, e colocar em cima de uma superfície plástica, pra que ela não colhe. E aqui nós temos, então, a peça, eu gosto de tirar um pouco o excesso, secando com papel, apertando um pouquinho, secando com papel, Então, pra ter cuidado, pra que ela fique totalmente emergida no produto, né? Esse é o produto, né? Embebida pelo produto, e assim, ter certeza de que todos os cantinhos estão molhados pelo produto. Quando a gente coloca ela um pouco assim, afastada da luz, a gente consegue ver umas partes que não foram muito bem molhadas, então, a gente vem e faz novamente, então, uma molhadinha. Isso é importante, pra que não fique manchada, pra que a peça não fique manchada, não estica muito, porque tem uma certa naturalidade também. Quero que ela fique aberta, mas que fique de forma natural. Agora eu vou fazer o mesmo processo com a outra peça, é importante que você repete bem, pra que saia o excesso do produto, e assim você vai limpando a mão, e evitar que fique muito molhada. Então, aqui você tem uma margarita, que será um conjunto de brincos, ou um par de brincos, não é verdade, né? Aqui, 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 aqui. Eu só tenho um, mas eu tive muitos e geralmente os pelos estão por tudo lado, então, por tudo dá de tirar os pelos de gato. Esse é o processo, agradeço pelas visualizações, se vocês quiserem que eu faça essa receita ao vivo, me mandem comentários, um beijo e até a próxima.